Ele é o ar que eu respiro, é a água que mata a sede Quando estou cansado sei, ele é a minha rede Ele é a luz no meu caminho, o sol mais lindo sempre a brilhar Ao seu lado eu não corro perigo, posso confiar Ele é Jesus, o meu melhor amigo, é a minha canção, ele é o meu sorriso É simplesmente tudo, é a razão de tudo A esperança que me faz viver, ele é a força que me faz vencer Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo Quero viver sempre ao seu lado e caminhar em sua direção E se acaso eu caí segura em minha mão, longe de ti tenho certeza que não consigo Está gravado em minha mente e no meu DNA Eu fui gerado, escolhido pra te adorar Então isso tudo pra mim é o meu melhor amigo Ele é Jesus, o meu melhor amigo, é a minha canção, ele é o meu sorriso É simplesmente tudo, é a razão de tudo A esperança que me faz viver, ele é a força que me faz vencer Jesus pra mim é tudo, é simplesmente tudo Quero viver sempre ao seu lado e caminhar em sua direção E se acaso eu caí segura em minha mão, longe de ti tenho certeza, pai, eu não consigo Está gravado em minha mente e no meu DNA Eu fui gerado, escolhido pra te adorar Tu és tudo pra mim, é o meu melhor amigo Jesus é tudo que eu preciso É a razão de tudo É simplesmente tudo